Boas pessoal, bem vindos a mais um episódio do Doffers Vultonis, hoje estamos aqui no episódio final da missão Mãe dos Dragofs, que foi dividida então em 3 partes, que é uma missão um bocadinho longa, acho que desejaram um bocadinho nesta missão, porque há muitos muitos combates. A primeira coisa, depois de ter recolhido o modelo do poder do vídeo anterior, que era um modelo que se dropava nos chefes de calabouço nível 200, agora vocês vão ter que clicar na estátua lá no templo de Osamosas, depois vêm nesta posição e vão ter que lutar contra 2 Dragofs que ficam invisíveis, portanto esse é o primeiro detalhe dos Dragofs, eles ficam invisíveis. Quando ficam invisíveis ganham 1 PM a mais, portanto normalmente eles andam 7 casas, e portanto neste caso eu consegui encontrar ali um Dragofs que estava invisível, eles batem no elemento neutro, portanto o que eu recomendo é ter boas resistências neutro, se vocês são uns excelentes batedores à distância, recomendo trocar o mapa, aliás com todas as classes recomendo trocar o mapa para um mapa à distância, este aqui era bastante bom porque os monstros começavam bem longe. E aí não é preciso tanto, as resistências é neutro, agora se vocês têm que se aproximar um bocadinho e têm um dano modesto, não é muito bom nem muito mau, recomendo colocarem boas rezes ao elemento neutro, porque senão viram que os Dragofs fazem bastante dano, eu estou apenas com a... nem sei quanto é que tenho de reze neutro, mas não é assim grande coisa. E portanto o Enno tem alguma capacidade de regen, consegue curar-se um bocadinho com o feitiço da G, mas não é assim também nada do outro mundo. E tem alguma mobilidade, portanto conseguiu controlar bem o combate. Com a IOP eu joguei com arco-gato de olho e sempre vou usar salto, portanto salto, arco-gato de olho, salto, arco-gato de olho. Neste combate também, às vezes um dos Dragofs fica parado, ou seja, não avança. Não sei quando é que isso acontece ao certo, mas bom, testem por vocês mesmos, é um combate que pode tanto ser fácil como difícil, depende muito da inteligência artificial dos Dragofs. Depois temos aqui quatro combates de grupo, portanto vocês têm que ir nas posições que estão aí sempre no lado esquerdo em cima, portanto neste caso menos dois, vinte e seis. Portanto sigam sempre por aí as posições. Temos um combate contra alguns NPCs que não são nada... não são difíceis. Portanto eu decidi gravar aqui a luta completa, mas honestamente os NPCs não são nada problemáticos. Mas voltando à parte dos Dragofs, portanto o Rez neutro é importante, eles batem em linha reta sem linha de visão, portanto onde quer que vocês estejam ele consegue-vos apanhar em linha reta. Vocês até podem usar isso para dar bait no Dragovo, porque viram que aquele mapa tinha ali na parte de baixo alguns lugares que o Dragovo podia ir para vos bater em linha reta. Portanto se vocês estiverem no lado direito do mapa e o Dragovo no meio do mapa, o Dragovo pode ir no lado esquerdo e em baixo para vos bater. Portanto há um turno em que vocês levam dano, mas no outro turno ele já está longe, já não consegue bater. O cooldown da invisibilidade dos Dragovos também creio eu que é para aí quatro turnos, uma coisa do género. É tipo o Serum, o antigo Serum. Aliás, se calhar é um bocadinho mais que o antigo Serum, portanto para aí quatro ou cinco turnos. Quando os Dragovos também estão com pouca vida, normalmente eles não vão para cima, portanto fogem, isso também é bom. Portanto aqui temos uma técnica bastante simples para matar toda a gente, o Aleutrope põe os portais e eva até com tudo. E portanto o combate está finalizado, este é bem simples, eram só três NPCs. Depois temos que ir noutra posição, na posição 4 menos 27, eu estou sempre aqui a mostrar a posição, a melhor, menos 4, 27. Portanto lutamos contra uma time de Kras, estas aberrações. Eu tenho um Kras no time, mas de facto Kras faz tudo. Bom, estes Kras até batem um bocadinho, se eu vos sincero, ainda batem razoavelmente bem. Mas bom, o objetivo aqui do combate é fazer isto bastante rápido, portanto viram, bateu ali 500, portanto... Como bem chamar ajuda para estes combates, porque é um combate que pode ser feito com mais gente. Portanto levem todas as pessoas necessárias. Portanto aqui os Kras fazem tipo uma flecha... Nem sei qual é a flecha que eles usam, mas não é um feitiço sem ar, é um feitiço só em um único alvo. Portanto não são assim muito perigosos, mas fazem um bom dano. Portanto aqui o Eleotrope volta a pôr os portais e aqui começa a festa. Aí o P.O.E. acaba até pelos portais ali, então cabe daquilo tudo. E bom, esta missão é extremamente longa, porque ainda tivemos bastantes combates. Foi preciso de 3 episódios para esta quest, portanto é uma missão extremamente longa. Mas não desanimem pessoal, porque esta é a mesmo... Nem sei se é a mais longa, a que vem a seguir também é um bocadinho longa. Até agora, a hora que estou a narrar ainda não acabei esta missão, mas também é uma missão longa. E portanto aqui matamos o Sr. Krah e combate terminado. A quest atualiza em todos os chars, vocês não precisam de falar com o NPC antes com os chars. Podem aceitar validar a luta com um e entrar com os outros que validem em toda a gente. Agora temos aqui o Jeremy Sadie, o Sadie. E mais 4 Ennos, portanto é mesmo o Jeremy Sadie. Estamos a lutar contra ele. Não sei se vocês conhecem, mas é um youtuber francês que costuma fazer muitas streams e farmar pacaraças durante horas e horas os monstros. Sobretudo no 1.29. E as cores do Sadie são exatamente iguais às dele, por isso é o que eu estou a dizer. E portanto este é um combate talvez um bocadinho mais chato, porque enfim, temos Anotrophs e Sadie. Só que estes Anotrophs acho que não tiram PM, é só de mesmo bater. Portanto é um bocadinho estranho. Portanto aqui o Eletrope já vai fazer a festa, outra vez. Vai dar foco. Aqui o Panda também leva um bocadinho de dano de sobra. Mas globalmente se vocês forem com 8 este combate faz-se bem, até porque estão em superioridade numérica. Eles são só 5, 6, são 6. E vocês estão com 8, portanto normalmente passa-se bem. Mesmo com 4 chars já dava para ganhar a luta. Nós aqui também estamos bem equipados, temos o Marfim, temos o Ebano. Temos muitos bons equipamentos. Mas acho que mesmo com equipamentos assim não tão bons dá para passar. Temos um combate simples, aqui explorar bem as zonas com a Yob. Depois temos um combate dos Dragovs, a seguir a esta parte dos combates de grupo. Que é um combate que exige um bocadinho... Exige conhecer algumas builds. Porque vai ser um combate em que vocês precisam se calhar ter acesso a alguns equipamentos. Portanto, durante estas etapas do Vulbys é preciso ter equipamentos bastante variáveis. Porque realmente... Realmente, às vezes vocês precisam de trocar de set com muita facilidade e... Quem não tiver assim tanto dinheiro é um bocadinho mais complicado. Portanto, o combate já vai terminar aqui contra o Xenotrophs, que demoraram bastante, porque eles ficaram bem dispersos no mapa. Se virem que o mapa também é mau, vocês podem trocar o mapa. Portanto, pode ser que haja um mapa mais longo, ou em que eles começam mais longe. Ou então, um mapa mais perto, em que é ir para cima com tudo. Depois, falta mais um combate. Portanto, menos 6, menos 28. Só contra 3 NPCs. Portanto, novamente também não é assim muito difícil. Desta vez estamos a jogar contra o Karamijo. Aquele Yop ali atrás, se bem que as cores não são nada iguais. Aliás, eu já nem me lembro das cores do Karamijo. Acho que era vermelho, não era? Era um Yop vermelho e branco. Portanto, neste caso ele é azul ali atrás. Portanto, não é bem o Karamijo. E bom, continuamos com aquele Karamanhoso ali, sem set. Aqui eu ajeito ali já os dois NPCs para o Eletrope pôr o portal e bater com tudo. Portanto, é uma estratégia bem fácil para matar os monstros. Há mesmo muito, muito dano, ueno. Também. Ainda bem que mudei o ano para a G, porque realmente o ano da G, estou mesmo surpreendido. Foi mesmo um modo que ficou bastante forte no ano. Antigamente o ano, não servia para o batidor, agora faz um bom dano. Acho que até é o maior batidor do grupo, arrisco-me dizer. Bom, a Krah também é aquela exceção. Com o tempo vai ganhando mais dano, mas o Eno sozinho assim em turno 1 é o que faz mais dano. E pronto, sobra só a senhora Eno Trove. Vamos conseguir fazer 1 turn quase. Melhor, já passou do turno 1, mas quase que deu para matar. Bom, aqui o Panda vacilou e não estava a ver porque é que a onda não passava pelo portal. Depois é que reparei que estava a bater ali no preto. E o Panda que finalizou. Também um bom dano no Panda. Agora temos que falar com o Dragneris. Portanto, temos que ir ao calabouço de Dragneris. Não precisam de fazer o calabouço. É só mesmo falar com o NPC e ele deixa-vos ir até à sala. Depois tem que ir ao arquipélago das escamas, portanto no zap. E depois clicam no barco na posição menos 84, menos 15. Sobem um mapa depois de terem entrado no barco. E agora vem o combate que muita gente diz que é difícil. Honestamente fiquei surpreso. Passei todos os chars na primeira tentativa. Portanto, o combate não foi assim tão difícil. Acho que também a estratégia foi boa. Basicamente o que é que vocês têm que fazer? Depende também do mapa, não é? Porque nem sempre a configuração do mapa vai ser esta. Se virem que a configuração está muito difícil, eles esperam uma semana. Porque os mapas trocam de uma semana em uma semana. Aqui vou mostrar três exemplos. Portanto, no caso da IOP, full chance. No caso do Panda, terra. O ECA também terra. O resto dos chars foi tudo modo INT. Portanto, estamos a falar de cinco chars a usar o modo inteligência. Que eu vou mostrar depois no vídeo da terceira luta. Bom, em termos de set, aqui eu não mostrei o set. Porque eu não achei muito importante. Porque a partida vocês não conseguem ter. Muita gente não vai conseguir copiar exatamente igual os sets. Mas o que é que é importante ter aqui? É importante ter resistência, a força e chance. Portanto, dois elementos que convém ter 50% se possível. Se não tiverem, não faz mal. Para esta estratégia evolucionar, também precisam do Esmeralda e do Dococo. Em alguns chars que não tenham tanta cura, recomendo pôr aquele DOFs que vos cura 20% da vida. Se estiverem abaixo dos 10%. Portanto, aquele DOFs de Astrogo. No caso da Cryo, eu equipei esses DOFs. Só pelo simples não. Mas no caso da IOP, não é preciso também ter muito, assim, nada do outro mundo. Porque a IOP com os shields bufa-se para caraças. À hora que eu estou a fazer este vídeo, ainda é a IOP antiga. Ou seja, antes do Nerf. Porque esta IOP de chance vai receber um Nerf. Os pontos de escudo que ela recebe vão ser mais baixos. Mas mesmo assim, dá para fazer o combate na boa. É só usar Virtude de vez em quando. Para ter algum shield. Mas fora isso, não é nada grave. Porque os shields, mais o Esmeralda, mais o Dococo, etc. Permitem tancar para caraças. Estou a usar também o DOFs de Forja Lava. Porquê? Porque o Drago Ovo faz dano de empurrão. E como o Forja Lava dá 60 de resistência ao empurrão. É menos 60 de dano que eu levo por turno. Portanto, isto também é importante. Aqui o exemplo do Panda e do Eka. O modo de jogo do Panda e do Eka foi exatamente igual. Por isso é que eu não vou pôr o Eka neste vídeo. Portanto, a técnica é a mesma. Vamos outra vez ali para o canto do mapa. Aqui eu não sei se vou puxar. Não vou puxar. Vou só pegar então no Drago Ovo. Bater com tudo. Pegar nele. Trazer para lá. E bater um bocadinho. Portanto, a partida agora é auto-in. O Panda só precisa de fazer o Feitiço que Rouba a Vida. Nem precisam de usar a Shield. Eu aqui usei a Shield. Usem a Ressaca. É melhor porque o Shield não interessa para nada. Vocês vão recuperar a vida toda se ele vos tirar o Shield. Eu esqueço-me sempre como é que este Feitiço se chama em português. Mas é Bistui em francês. Mas já não me lembro em português. Bom, o Feitiço de Terra que Rouba a Vida à Volta. Portanto, um Feitiço bastante potente. Usem também a Ressaca que vai batendo cada vez mais forte ao longo dos turnos. Se vocês usarem. Tanto é que a Filipe usava a variante do Feitiço de Chance de 4 PAs. Aquele Feitiço de Terra. Que é tipo um anel. Bate em forma de anel. E basicamente como é que funciona esse Feitiço? Se vocês derem crítico. Tudo o que estiver dentro do anel vai levar dano. E esse dano vai ser em roubo de vida. Se não der crítico. Bate só em quem está precisamente naquele anel. Naquelas células que você visou o Feitiço. Portanto, como o Heka tem Trevo. Consegue dar crítico de vez em quando. Isto mais o Dalko, mais a Repercussão. Mais outras coisas quaisquer. O Heka consegue tancar bem. Falando um bocadinho nos outros chaves. Porque aqui só vou gravar o combate da Krah no modo Inteligência. Portanto, o modo Inteligência é o modo novamente que dá a Ress. A Chance e a Terra. Dois elementos que é preciso focar de certeza. No caso dos outros chaves. Eu usei um escudo Elisael. Que é um escudo que dá 10% de Ress Chance. Portanto, os chaves todos que vocês não vão ver neste vídeo. Mas que usaram o modo Int. Tinham 48% de Ress Chance. No caso da Krah. Ela está com 38% de Ress Chance. Mas está a usar um escudo precioso. Portanto, reduz 15% do dano no corpo a corpo. Isso também é importante. Krah convém explorar ao máximo os Feitiços de Zona. Jogamos com a Flecha Fulminante. Jogamos com o Feitiço de 3 P.A. que empurra tipo em zona de linha. Não sei bem explicar. E usamos o Feitiço. A arma. Como é que ela se chama? A Suiclave? Não. Esqueci-me do nome da arma. Mas eu acho que já mostrei aí no vídeo. Portanto, é um martelo basicamente que rouba a vida. É muito interessante. Jogamos também com a Baliza Tática. Porque custa um P.A. Vocês com a Krah devem favorecer a regeneração. Portanto, sempre que puderem pôr uma Baliza Tática na diagonal. Na vossa diagonal. E usar depois o martelo para vocês chilarem. Façam isso. Porque vocês vão precisar mesmo de cura. A Krah aqui está conseguindo tankar bem. Por exemplo, aqui vou meter a Baliza Tática. Vou fazer o tal martelo. Que é para recuperar um bocadinho de vida a mais. Não é uma grande diferença. Mas já ajuda. Portanto, falando um bocadinho nas outras Krahs. Nas outras classes. Eni foi bastante acessível. Portanto, Eni usa a variante da palavra alternativa. Que é um Feitiço que quando vocês batem no alvo. Cria um glifo à volta dele. E quando vocês terminam o turno nesse glifo cura. Portanto, vocês com o Abissal. Abissal também é importante para ficarem sempre com 12 PAs. Com o Abissal ficam com 12 PAs. Podem fazer esse Feitiço duas vezes e usar o martelo. Portanto, easy peasy. Deixa-me ver as classes que há mais. A Eleutrope tem a Palma Curativa. Portanto, não muda muito. Também tem o Feitiço Vírus. Que é um Feitiço em zona. Com a Eonotrope usamos a Desinvocação. Usamos o Baú. De vez em quando ponemos o Baú na diagonal. Se tivermos mal de vida. E batemos com o martelo. E ficamos full Vite. Elebrante também estamos a usar a Esmaralda. Portanto, temos Shields. Usamos o Feitiço de Desinvocação. E a variante do Feitiço que desbufa. Que é o Feitiço da G. Portanto, usamos... E esse Feitiço da G. Usamos Desinvocação. E batemos com o martelo. E estamos sempre quase full Vite. Depois no Zubal usamos o Inferno. Usamos o Martelo. E usamos o Feitiço. Que é a variante do Martelo. Que rouba a vida. E usamos o Plastrão. Estamos safe. E as estão todos. As estão todos. As já falei de todos. E portanto, depois é a C.R.A. Que vocês estão a ver aqui. Portanto, estamos a chegar ao fim da luta. Portanto, por incrível parece a C.R.A. Está full Vite. Pensei que ia ser pior. E portanto, espero que tenham curtido deste vídeo. Agora, depois desta luta, temos que falar com... Eu não sei se é o Deus Osamoda. Eu não li a história. Mas acho que ainda não é o Deus Osamoda. E portanto, vamos falar com ele com todos os chars. É a Morte Vermelha. Chama-se a Morte Vermelha. Não sei se é o Deus Osamoda. Duvido que seja. E portanto, o combate... Aqui escolham bem estas opções. Escolham sempre as opções que eu estou a marcar aí. Porque senão acontece outra coisa. E portanto, é isso pessoal. Espero que tenham curtido este vídeo. Então, até ao próximo. Falou.